Oi, queridos, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui parecendo uma bancada do Jornal Nacional, mas não, é a tia Jaqueline do Articeb falando para o terceiro ano, exatamente. Então, vamos, ó, para a nossa aula de artes hoje, nós vamos falar sobre o Brasil em cores, ou seja, falar sobre as paisagens, os artistas. Vamos precisar também hoje, além do nosso livro de artes, a nossa apostila lá na página 131, tá? A nossa apostila lá em História e Geografia, você já pega, já vai dar um tempinho para você e deixa juntinho o seu material de artes, ok? Então, vamos lá. Ó, lá na página 49, nós temos o retrato dos artistas, exatamente, os artistas brasileiros. Vocês lembram que eu pedi para vocês pegarem paisagens do Brasil? Exatamente, nessa aula nós vamos falar sobre os artistas brasileiros, as paisagens do Brasil, tá bom? Temos três aqui, olha só, na página 49. Ieda Maria, Cláudio Tosi e Tarsila do Amaral. Essa terceira é muito mais conhecida, né? A gente tem mais conhecimento das artes que ela fez e geralmente ela falava, ela demonstrava as paisagens do Brasil. Então, vamos lá. Quem foi Ieda Maria? Ieda Maria, ela nasceu na cidade de Salvador em 1932 e pintou suas primeiras telas por volta de 20 anos, olha só, ela iniciou bem jovem. Formou-se na Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Bahia, 27 anos e depois aperfeiçoou seus estudos na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. Ieda Maria representou uma paisagem marítima relativa ao mar. Tudo relacionado à paisagem marítima, ela se importava, deputava, falava nos mínimos detalhes. O Cláudio Tosi, que nasceu em São Paulo em 1944 e iniciou sua atividade como artista plástico aos 19 anos, quando ganhou um concurso para o cartaz do 11º Salão Paulista de Arte Moderna. Formou-se em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo aos 24 anos. Cláudio Tosi representou uma paisagem urbana relativa à cidade, ou seja, olha uma diferença aí dos pintores, do que eles mais se identificavam. Cláudio Tosi se identificava mais com a paisagem urbana. A Tarsila do Amaral, que nasceu em Capivari, no interior de São Paulo, em 1886, ela pintou muitas obras que recatam temas e cores do Brasil. Tarsila do Amaral produziu uma série de pinturas intitulada Fásico ao Brasil, do qual faz parte a obra Paisagem com Toro. Tenho certeza que vocês já perceberam, já viram essa paisagem, que eu vou mostrar daqui a pouco, que é uma paisagem rural, ou seja, relativa ao campo. Então, vamos perceber. Paisagem marítima, Ieda Maria, paisagem urbana, Cláudio Tosi e paisagem rural, Tarsila do Amaral. Vamos seguir, então, para a próxima página, lá na página 50, Observar e Pensar. Vamos apenas no que a menina está mostrando aí, apenas a primeira paisagem. Note que a predominância das linhas de formas retas e a posição vertical da obra em Paisagem Urbana, essa obra é do Cláudio Tosi, aquele que se identifica com mais obras urbanas. Inclusive, você tem lá na apostila, na página 129 de História e Geografia, que eu falei para você pegar, tá bom? Se você quiser dar uma olhada, é o mesmo autor, é a mesma pintura. E a sensação, ela oferece essa sensação de estabilidade, seriedade, progresso e ascensão. Ou seja, ela nos mostra que tem várias retas e que essas retas podem demonstrar progresso, demonstra que elas estão subindo um pouquinho. Observa aí nessa imagem, ela está bem colorida, mas a gente percebe que ela vai como se fossem prédios acima de prédios. Essa é a percepção da Paisagem Urbana de Cláudio Tosi. A partir então, falamos da Paisagem Urbana, vamos agora para a Paisagem Marítima, que é a mesma coisa oferecida na Paisagem Fluvial e Marítima, pela sugestão de linhas horizontais, linhas deitadas, que nos oferecem observação que você consegue identificar aí no primeiro plano, os barcos, né? Ou o mar e mais atrás nós temos o céu. Então, diante dessas linhas eu posso perceber que Eda Maria, que foi a autora dessa pintura, preservou mais essas linhas horizontais, tá? E Paisagem Contouro, lembra que eu falei? É essa aqui, ó, que encontra a predominância de linhas curvas na obra da Paisagem Contouro, oferece a sensação de alegria e calma. E realmente, essas linhas mais arreinondadas nos remetem a uma coisa mais de leveza, de mais simplicidade. A gente consegue observar melhor as cores nesse retrato, não é? Então, agora você pega a sua coxila, lembra que eu pedi pra você pegar os seus... Uma paisagem do Brasil? Exatamente. Aqui, se você não conseguiu, se não deu tempo de procurar, lá na página 131 da sua coxila de História e Geografia, você vai perceber. Nós temos uma, Manaus, temos Manaria Cima, temos Natal, olha só, Cuiabá, Poços de Caldas e Brasília. Nós temos três, seis paisagens que você está acompanhando aí na sua coxila, na página 131 e cada uma nos eleva a um plano, a uma dimensão, a uma paisagem. Cada uma seguindo o seu progresso, o seu processo, tá? Temos as marítimas aqui, onde nós podemos observar aqui em Natal. Temos uma mais urbana, que temos ali de Cuiabá. E temos também uma mais bural, que é aqui em Mandarim, onde você observa mais ainda um piso sem asfalto, observa umas folhagens, um prédio mais antigo, não é? Então, a partir daí, dessas paisagens, você vai perceber e vai responder lá na página 51. Eu vou passar bem aqui rapidinho pra você, tá? Lá na página 51, tá dizendo assim, colhe aqui a imagem que você trouxe de casa, no caso, a imagem que você pesquisou. Você vai imprimir e vai colar aí, se conseguir, tá bom? Se não conseguir, não tem problema, você só baixa a foto e me manda. E lá na página 52, tem algumas questões que você vai responder. Não precisa responder todas, tá? Você vai responder apenas a número 1, a número 2 e a número 3, referente à imagem que você pesquisou do Brasil. Tudo bem, não é referente a essas imagens que estão ao lado. Quantos planos tem a composição? Qual elemento se apresenta em cada plano da composição? Qual elemento? Qual característica identificada por essa imagem? Qual elemento ocupa a maior dimensão da composição? Qual dimensão você percebe na sua imagem? Tá bom? Então, assim, a gente fica por aqui e eu vou mandar um beijo bem grande para a Júlia Laranjeira, para a Maria Eduarda, para a Mariana e para o Miguel, tá? Um big beijo e até a próxima. Tchauzinho!